Todos falam que a vida será diferente, mas que mundo nos aguarda? Aliás, que mundo nós construiremos a partir de agora? Será como criar um novo enredo, primeiro reunindo em bom papo poetas e compositores. Ideias surgem. Dramas e comédias são expostos como num espetáculo, um filme das nossas próprias vidas. Em seguida chegam músicos, muitos, armados de instrumentos e notas. E aquela ala que vem chegando? Ah, são artesãos, costureiras, operários, coreógrafos de um sonho bom. Sonhos e cores invadem pensamentos. Giros e bailados flutuam no ar. Tanta gente vai chegando. Diferentes, mas tão harmonizados. Parecem iguais. Ué, mas são iguais. São humanos. Não será esse o segredo? A vida é um grande enredo de carnaval, cheia de cores e possibilidades. E seremos foliões dos nossos destinos. O carnaval humaniza e o mundo mais humano é o que precisamos. O carnaval humaniza e o mundo mais humano é o que precisamos. Lugar de mulher Vambora, vambora, vambora Vambora quiser Eu jogava Mas também Chegou a hora de lutar Eu sou Tua resistência Não podem me calar Existe Quando a coroa girar Anunciando a embaixada Olha o que tem Uma estrela vai virar No coração da batucada Quando a coroa girar Sem cucu nadar Se faltar no par Eu estou aqui Você sabe o que eu sou Você só sabe quem sou Se tá de cabeça Chegou Sem cucu nadar Ei, 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 ei Ser diferente é normal Pode crer Minha matinha Matinha é uma história especial De corpo e alma me trevo a você É um mundo tão igual Sem bichão O rosto é cultura popular Perfei O cunho e nação temeira Tremendo a aldeia Tem que respeitar Eu sou E apagou a minha parede Quem é o joelho de amor? O joelho de amor O sol falou A eleu canção A igualdade O internação E quem é o joelho de amor? É como correntesa O rio capim A parada que provoca A natureza a sobar de mim Oi, oi, oi É o carro, carro, carro Correnteza A velha cidade O alto de fé O primeiro a tem homenagem a Nazaré Entre as estrelas do seu manto Brilha lá no céu Abençoando esse povo do céu A velha cidade O alto de fé O primeiro a tem homenagem a Nazaré Entre as estrelas do seu manto Brilha lá no céu Abençoando esse povo fiel O homem de rei Com sabedoria Conhece o mundo Da encantaria Sua proteção Opa! Muito boa noite Comunidade do Santa Boa noite Comunidade do Carnaval Sejam todos bem-vindos A mais um Ligados no bate-papo Dessa nossa tradicional Sexta-feira Desde já o meu Muito obrigado a todos A todas as 18 pessoas Que já entraram aí Rapidinho Pra nos prestigiar Hoje dia 7 do 5 Estamos com essas Nossas celebridades do Carnaval A galera que trabalha De frente Mas ao mesmo tempo Atrás das câmeras E em prol dessa Fantástica cultura Que é o Carnaval das escolas de samba Então hoje eu estou com Vander Nunes e Júnior Senna Que vão desfrutar Agora do Ligados no Carnaval Pra mostrar um pouquinho Do conhecimento deles Do que eles fazem no Carnaval Qual o papel deles Contar um pouco da história E eu tenho certeza Que hoje o nosso bate-papo Ele vai ser de suma importância Pro conhecimento do Carnaval Pra você conhecer um pouquinho Já que o nosso foco hoje Nós vamos falar sobre As mídias sociais do Carnaval Então eu convidei duas pessoas Que tem pleno conhecimento disso E que seja uma noite De muita satisfação Felicidade Axé Que Deus nos abençoe E traga muito conhecimento Nessa noite maravilhosa Ligados no bate-papo Temos muitas novidades Hoje pra falar pra vocês Vai mandando aí Por favor O link pros grupos Pra que a gente possa bombar aqui De pessoas assistindo O nosso bate-papo Júnior Senna Muito boa noite Seja bem-vindo ao Ligados no Carnaval Boa noite Jaime Boa noite a todos Que estão acompanhando Boa noite Wander É um imenso prazer Estar aqui Falando sobre redes sociais Falando sobre Carnaval Que é uma coisa que eu amo Minha família toda ama Já deve estar todo mundo Acompanhando aí Um abraço Vamos Junto aí Wander Boa noite Seja bem-vindo Ao Ligados no Carnaval Pra dar boa noite Pra dar boa noite Pra dar um brinde a todo mundo Opa Peraí 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 E agora a gente vai falar Das redes sociais Da comunicação Dentro de uma escola de samba Como funciona E que as escolas todas Possam se unir E fazer um grande trabalho Aí pela frente Muito bem Então assim Wander já começa Falando de uma das características Do Ligados no Carnaval Que é a gente poder Dar a oportunidade As pessoas que Eu não diria no anonimato Estão no anonimato Mas que trabalham E muitas vezes Não são reconhecidas Então por isso Que a gente busca Os demais quesitos Pra que a gente possa Estar conversando Com as pessoas E dando oportunidade Pra todo mundo Eu sempre falo Que tem muita gente Ainda pra nós falarmos Só que A gente segue uma ordem Toda uma logística De agenda Algumas pessoas Me pedem pra falar Eu fico muito feliz Quando as pessoas Me pedem pra falar No Ligado no Carnaval Eu já anoto na agenda E no momento certo A gente faz o convite Mas eu estava pensando Essa semana em casa E até conversei Com os dois sobre isso Disse a gente Já falou muito Sobre alguns quesitos Estava na hora De a gente trazer Uma temática diferente Pro nosso bate-papo E aí Eu pensei Na questão Das redes sociais Na qual eu me incluo Por conta De fazer esse trabalho E deixar Tornar hoje Ligados no Carnaval É um pouco conhecido No cenário do Carnaval Paraense Por conta desse trabalho De redes sociais E aí Pensando Eu vou trazer duas pessoas Que eu acompanho O trabalho Que eu acho muito legal Uma O Vander Fazia um trabalho Ele vai falar Fazia Já já Fazia um trabalho Muito bom Nesse sentido Do quem são eles aí E o Júnior Que fazia também Esse trabalho No Xodó da Negra E hoje Vai contar um pouco Da nova experiência Ele já tá ali Com uma camisa do acadêmico Já já ele vai falar Pra gente E assim Trazer vocês dois aqui Hoje Pra compartilhar mesmo Conhecimento Mas antes de falar Especificamente Desta temática Eu queria que o Júnior Senna Falasse um pouquinho Da história dele Que vem de uma família Totalmente carnavalesca Um abraço Professor Rogério Senna Quero marcar o bate-papo Com você Professor E eu tenho certeza Que vai ser também Uma grande conversa aí E muito conhecimento Pra gente compartilhar Então O Júnior Senna Que é filho do professor Rogério Senna Eu vou deixar ele falar Eu já tô falando por ti Então Fala pra gente um pouquinho Da tua trajetória aí Júnior Fala um pouquinho Da tua Resume aí O que é o Júnior Senna No carnaval Olha Na verdade Eu comecei a acompanhar O carnaval Na arquibancada No Xodó da Negra O meu irmão saiu na bateria Meus dois irmãos E eu acompanho Desde 2006 Eu pedi pra minha mãe Me levar Pra Eu dormia na arquibancada Só pra esperar o Xodó passar Então A minha vida Como desfile No carnaval Começou em 2012 Que o meu pai ganhou um samba No Xodó da Negra O samba dele foi pra avenida E foi a primeira vez Que eu saí Na escola Então Eu saí perto dos cantores Claro Com o microfone desligado Que eu não tenho A vocação pra isso Mas não importa Mas aí É Aí foi que começou Verdadeiramente Meu amor por carnaval Em 2012 2013 Eu saí Em ala normal E Quando foi em 2015 Que o Xodó voltou Pra um grupo especial Eu comecei a sair na harmonia De uma ala Que é a Que eu tenho mais amor Em uma escola Que é a ala das baianas Então eu comecei A sair na harmonia Junto com a Com a minha tia Rosilene Aquela que comandava Também a ala das baianas Do Xodó Há muito tempo E até 2018 Carnaval 2018 Eu saí na harmonia Da ala das baianas E a partir daí Veio Começou o nosso mandato Como vice-presidente Do Xodó E aí a gente já Faz outros trabalhos Em 2019 Cheguei a Em 2020 Eu já saí lá Pra frente da escola Tentando organizar E é isso A gente vai se virando Que pode Ficava também A frente das redes sociais Da escola Tinha um trabalho incrível Com os meus amigos O João Sérgio A Laiana O Enos O Alexandre Que é o fotógrafo Nossa equipe era incrível Do Xodó Eu dizia pra eles Não tem equipe Em Belém Pra bater na gente A nossa equipe Com todo o respeito É a melhor E eu quero agradecer eles Aqui hoje também Porque Eu pude aprender muito Com eles Nessa parte De rede social Eles me ajudaram Bastante mesmo Legal E você Wander Wander Quem é o Wander Nunes No Carnaval Conta um pouquinho aí Você não é paraense não né Wander Não sou Sou carioca É O Carnaval já começou Em Tu sai do celeiro Do samba Pra cá Pra Belém Exatamente É Começou em 1989 Eu tinha 11 anos de idade Quando aconteceu Meu primeiro desfile Levado pelo meu tio É Pra desfilar pela minha escola do coração né Mostra aí Olha aí União da Ilha do Governador União da Ilha do Governador Tá aí Aí Eu tive o prazer de desfilar Moleque ainda De lá cara É Foi uma coisa sensacional Porque Na casa da minha avó No Carnaval A minha avó sempre abria as portas Da casa dela As quintas-feiras E Recebia inúmeros sambistas Vários intérpretes Na época Chamados de puxador De samba né E Fazia os eventos Lá na casa dela Onde Acendia a churrasqueira Na quinta-feira Na quarta quinta-feira Cada um Chegava com meia dúzia de cerveja E o E a churrasqueira não apagava Era até Quarta-feira de cinza rolando E a gente recebendo inúmeros sambistas lá Vários nomes Moleque ainda não sabia quem era quem né Não era tão esse oba-oba como é feito no Carnaval E era aquele prazer muito grande A gente veio Veio crescendo Meu tio Foi diretor Da União da Ilha por muito tempo Hoje ele já tá afastado de lá Mas Ele me levou pra lá Tive esse prazer de Conhecer a escola De ficar lá Cria do Morro Do Boogie Woogie Que é bem Atrás da Ilha do Governador né E Apaixonado cara Pelo Carnaval E vim cair aqui em Belém Depois de um tempo E tive o prazer de De conhecer Quem são eles Desfilei algumas vezes em Ala E Em 2015 Barra 2016 Iria ter o festival de samba lá Pra homenagear os 400 anos de Belém Mas antes disso Eu já tinha escrito algumas coisas Pra falar sobre isso E juntamos a Tive o prazer de conhecer o pessoal lá da Companhia de Samba De onde eu faço parte hoje E juntamos todo mundo ali Vão lá Escreve dali Escreve daqui Participando do festival E fomos campeões do festival Que o samba foi pra Avenida em 2016 Ficamos em terceiro lugar nesse Nesse desfile E daí começou esse trabalho todo Acho que Carnaval de Belém também aqui me abraçou Sou apaixonado pelo carnaval daqui E é um prazer enorme fazer parte disso aqui Muito feliz Interessante né Vanda Que você também Como já disse Também é compositor Então assim Eu costumo dizer que no carnaval Quem não tem uma função vai achar Porque tem pra todos os gostos Talentos e vontades E quem não sabe Quem não tem talento Quem não tem gosto Vai acabar se encontrando em alguma coisa E vai aprender Isso que é o legal do carnaval né Desde da colagem lá no barracão Dos adereços De ajuda nos carros Eu acho que a vida no carnaval Ela vem muito nesse sentido aí né Cada um tem uma história E ninguém começou no lugar E tá até hoje Sempre já passou por várias Várias outras Fica rodando né Principalmente quando você É alguém ativo na escola Eu acho que esse Essa é a principal Principal importância Pra que a gente possa Seguir um rumo dentro de uma escola de samba Então Nós estamos Hoje Em pandemia Ainda Apesar de que Tem uma galera achando aí Que já acabou Você anda na rua Tem gente que tem máscara doidado Mas Enfim Sem comentários Na verdade Mas a gente Tem Tem convicção Que A pandemia Ela nos afastou Por conta Do vírus Mas em contrapartida Ninguém esperava Essa força das redes sociais É Pra que a gente pudesse Ao mesmo tempo estar juntos Então assim É O Ligados no Carnaval Ele começou Lá em 2019 E Eu recordo que eu fazia uma publicação por semana As primeiras publicações que eu fiz Foi pegar a logomarca do Ligados no Carnaval E colocar um fundo Que tivesse as cores das escolas Se você for lá embaixo no Instagram Tem lá Então Aí o que que eu pensei Bom Bom A partir de então A gente vai começar a alimentar isso aqui Então o que que eu fazia Fazia print De fotos De pessoas que eu conhecia Já que desde de criança Eu saio no Carnaval Conhecia Conhecia muita gente E fui aprendendo Muita E conhecendo muita gente depois Mas o Ligados começou há muito tempo E Com a pandemia Nós tivemos uma ascensão muito grande Aliás antes da pandemia começou esse crescimento Por conta da transmissão dos ensaios técnicos Do Se Liga Do Cante o Samba Que foi um quadro que eu criei Onde ficava o cantor e mais O cavaquinista da escola Cantando o samba Ali né Meio que a capela Só com o acompanhamento do cavaco Tentando imitar um pouco O pessoal lá do Rio Dos canais de comunicação do Carnaval do Rio E aquilo ali começou a vingar Porém Eu não queria parar ali E aí eu comecei né A minha esposa e a equipe Fala assim Já emitei umas ideias Que Ele às vezes caberia para outras profissões Para quem não sabe de ofício Eu sou professor Não sou jornalista Estou longe De ser jornalista Mas a gente vai pegando as ideias E vai Agregando E a partir de então Eu estou fazendo essa introdução Que eu quero chegar em vocês Eu fiz a transmissão Cara Qualquer registro do Carnaval de Belém É um bom registro Então assim Eu fiquei ali com o celular em pé Numa plataformazinha Perto do boxe da bateria No ensaio técnico E transmiti quase todas as escolas ao vivo Então tinha gente de todo o Brasil E foi aí que eu percebi Que o canal tinha começado a ganhar força As pessoas interagindo em vitória É Enfim E aí eu disse Bom Agora a gente tem uma ferramenta muito grande E aí eu sempre conto isso nas lives Que eu me assustei No dia que eu transmiti A apuração dos votos É Eu cheguei na Aldeia Cabana Por volta das 18 horas Saí do trabalho Cansado ali De uniforme mesmo Liguei o celular E a gente bateu 200 pessoas assistindo Meu Deus Bastante Olha a necessidade Das pessoas Numa quarta-feira Ou quinta-noite Estarem falando de carnaval E aí Onde eu quero chegar Essa ferramenta Rede social Ela é muito poderosa É Ela Elege políticos Ela tem a questão das fake news Ela faz você acreditar Nas coisas que Que estão acontecendo Mesmo sendo verdades ou não Então assim Ela é muito aberta e livre Para você falar A gente só tem que usar isso Para o bem Para as coisas boas Você Juninho Quando saiu recentemente Do Xodó da Negra Você publicou Uma Um documento Na qual você Pegou a escola Com a rede social Com um determinado Número de seguidores Você pode até falar Depois que eu não recordo E Na sua entrada Você criou Outras redes sociais Com o Xodó da Negra Então Xodó da Negra é uma escola Muito querida Inclusive foi o primeiro Primeiro Samba Que eu recebi a capela Foi o Juninho que me mandou Foi a primeira publicação Do Samba Foi o Juninho que me mandou E A criação Dessa Dessas novas redes sociais Que não existiu no Xodó da Negra A partir do momento Que você criou Você sentiu a necessidade De estar alimentando Ou você teve dificuldades Nesse sentido De estar adquirindo seguidores Como funcionou Mais ou menos isso daí? Eu costumo falar Que hoje A gente não vive mais Sem rede social E o carnaval Não pode ser diferente Não é diferente Então Quando eu peguei Foi em 2018 Já passando Pro carnaval 2019 Eu Era um rapaz Da cremação Que tomava conta Isso antes De eu ser vice-presidente Mesmo Era o presidente Luciano Aí eu Pedi pra ele Pra me tomar conta Das redes sociais Aí ele autorizou E só tinha o Facebook Tinham 750 curtidas Por aí E quando eu entreguei Agora pra nova gestão Agora no final de abril Já tinham Mais de 2.700 Ou 900 Estou recordando O número agora Mas Instagram E Youtube Não tinha A escola não tinha E o Instagram Aliás Ele é também Hoje A plataforma Talvez que impulsione Até mais que o Facebook O Facebook Tem um alcance maior Porque é mais popular Todas as idades usam O Facebook O Instagram É mais gente nova E tal Mas eu senti A necessidade De criar o Instagram Então eu criei Entreguei também Com 1.600 Comecei do zero Entreguei com 1.600 Seguidores E eu não tinha Eu não tinha problema Como era a minha escola Eu tava sempre lá Sabendo das novidades Então eu não tive dificuldade Para manter a rede social ativa Eu tive dificuldade Em termos de fazer os projetos Que eu tinha em mente Porque a escola não tem recurso aí Não tem quadra Não tem isso aí Ficava meio difícil De botar minhas ideias Para funcionar Mas em termos de conteúdo Eu não tive problema não Legal Wander Você exerceu Por muito tempo Essa função No Quem São Eles E Você deu uma cara nova Às redes sociais Do Quem São Eles Eu não Sem te conhecer Eu havia percebido isso Por ter a necessidade De acompanhar De estar ali Buscando Notícias Que isso é uma dificuldade De mim até hoje Hoje eu faço Uma publicação diária No Ligado do Carnaval Às vezes duas Às vezes três Às vezes nenhuma Mas De acordo com O que está rolando A gente vai publicando Muitas vezes publica No feed Outras nos stories Fica ali 24 horas Não dá para publicar Tudo no feed A gente até pede desculpa Porque às vezes Realmente não tem como A gente publicar tudo no feed Às vezes A gente tem a necessidade De buscar Por exemplo Eu percebo Que o Quem São Eles Posta muito Os aniversários De quem faz parte Eu acho isso muito legal Porque Tu acabas dando importância Para aquelas pessoas As pessoas que às vezes Nem esperam isso Nem esperam que Aparecer ali Pô que legal Eles lembraram de mim Então assim Eu percebi que você Deu uma cara nova E o primeiro passo Que eu percebi Nas redes sociais Do Quem São Eles Depois que você assumiu É Primeiro foi um crescimento Muito grande de seguidores E você deu um padrão Para as publicações É Hoje Os aplicativos Facilitam muito isso Só Você vai treinando Treinando e rápido Você aprende Eles facilitam Te dão ideias Então eu queria que você falasse Um pouquinho De quando você chegou E assumiu esse papel É No Quem São Eles E o porquê Você pode falar Para todos agora Que você não está mais Exercendo essa função É Como eu falei Cheguei na escola Em 2015 Barra 2016 Como compositor Do samba Que foi para a Avenida Em 2016 Chegando No meio do caminho Passando o carnaval Eu conversei Hoje Com o atual presidente O Glaucio Ele estava na vice-presidência Falei Pô, a gente precisa Movimentar As redes sociais Daqui da escola Ele Me deu a oportunidade Então vai lá Fique à vontade Criei uma nova página Para a escola E depois de muito tempo A gente conseguiu Já existia uma página Lá da escola Mas ela estava Eu quero falar sobre isso Daqui a pouquinho Sobre a existência De páginas anteriormente Mas pode prosseguir Ela estava desativada Aí como ela já tinha Uma quantidade significativa De seguidores Em torno de mil e poucos Mais ou menos Hoje a gente já está Batendo quatro mil Se não me engano Eu falei Pô, a gente vai movimentar Isso aqui É um trabalho Que não se faz sozinho Quero deixar isso Bem claro É um trabalho Feito em equipe Quero agradecer Desde já A Luan Gabriel Que abraçou Esse trabalho Junto Em 2016 Barra 2017 Onde a gente criou Uma nova roupagem Deu uma nova cara Para a página da escola Uma capa Uma logomarca Diferenciada E assim a gente Foi movimentando O Luan saiu Eu continuei na escola Continuei dando vida Para a escola Uma coisa que eu sempre falei E sempre vou falar Outras escolas Vão estar ouvindo aí A coisa mais importante É você manter A identidade da escola As cores Porque o que você publicar As pessoas vão saber Da onde está vindo Porque não adianta Você muda uma logomarca hoje Muda uma arte Amanhã E assim vai Aí você vai criando Aquela dificuldade Todinha de identificação Da identidade da escola A partir do momento Que você cria Aquela identidade Assim como você fez Jaime Criou aquela identidade Do Ligados Acabou Você vai botar Um negocinho Não precisa nem escrever Que é do Ligados As pessoas já sabem E já está vindo daí E isso é super importante E a outra parte Que foi fundamental Ali dentro das redes sociais Também Da do Quem São Eles Foram Três anos e meio Quase quatro anos Ali mais ou menos Ali à frente Dessa Dessa escola Passaram outras pessoas Ali como o Del Deu um suporte muito grande Grande Del A gente ouviu bastante Outras pessoas Por sugestões E a gente está ali Para ouvir Não adianta você Fazer um trabalho solo Que não vai Apenas sua opinião Quero ouvir você Vai lá O que você acha O que a gente fez Por exemplo No ano de 2019 A gente deu uma evidência Muito grande Nas mulheres E teve um crescimento Muito grande Ali na escola Foi super importante Com o naipe De pratos De chocalho Onde a buba Estava ali à frente A gente deu uma evidência Muito grande Não é à toa Que ela teve um destaque Todo esse naipe feminino Ali Foi sensacional Para o carnaval Agora que passou Legal Tem uma pergunta Para o Diga Posso falar Pegando o gancho Do que o Wander falou Eu queria falar Também do enredo Do xodó Que foi o último enredo Que falava das mulheres Então Esses enredos sociais Além de ser importantes Trazendo o carnaval Eles fazem uma diferença Também nas redes sociais A partir que a gente Anunciou o enredo A gente teve um crescimento De quase 80% Nas redes sociais Da escola Em menos de um mês Eu lembro bem disso Eu ficava impressionado Falei Caraca Como aumentou tanto Assim Tão rápido Eram os movimentos Curtindo a página Na escola Publicando Compartilhando Passava para um Passava para outro E assim foi crescendo Então O enredo também Faz uma grande diferença Nas redes sociais A gente sabendo Que também Ele falou da questão Da identidade As pessoas pensam Que é Ah, preciso de tal arte Vai ter um ensaio Da bateria Por exemplo Pensa que é só botar Ensaio da bateria Horário Local Não A gente tem que ter Essa identidade A gente cria Essa identidade Tanto quando vai postar Um aniversário A gente já tem A identidade da escola A gente não pode fazer Uma arte vermelha Depois faz uma amarela Isso Não funciona A gente tem que ter Identidade da escola Legal Recentemente Eu Passei a padronizar Os aniversários Das pessoas Que fazem Que são das escolas E os aniversários De quem é Ligado A nossa equipe Então A gente começou A padronizar Nesse sentido também Mas eu gostaria De voltar um pouquinho No que o Vander falou E depois eu quero comentar O que o Luizinho Está perguntando E que o Bruno Colocou aí Eu quero voltar um pouquinho Na questão da criação Das páginas Talvez o Júnior Não teve essa dificuldade Porque ele Ele conhecia A pessoa Que tinha A página Antes E criou Ele criou E no caso Do Vander Eu acredito Que já foi um pouco Mais de dificuldade Porque ele teve Que descobrir Quem era Que mexia E resgatar Aquela rede social Então hoje Eu vejo Esse problema Como um problema Um pouco grande Porque às vezes As pessoas Criam as páginas Por admiração Ou criam Porque alguém pediu E aí o Juninho Vai falar um pouquinho Dele agora Já No Acadêmicos Porque Quando essas pessoas Saem Se ela não tiver Uma ligação direta Ou a responsabilidade De entregar a rede social A quem vai ficar Se perde E isso acontece muito E o seguidor Ele vai procurar Pelo nome da escola E aí ele vai encontrar Três, quatro redes sociais Ele não sabe Para onde vai A gente pode citar O Rancho Já aconteceu com o Rancho Se você pesquisar Tem vários Quem são eles A embaixada É a embaixada Não sei o Xodó Não cheguei a pesquisar O Xodó Acho que não O Xodó tem Se você pesquisar O Xodó Vai dar O da bateria também É o Instagram da bateria Mas aí tem a diferença Dá para diferenciar Mas quando você não 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 deixa Para quem vai ficar E eu acho isso Que deveria ser algo Até de contrato Você vai fazer A rede social Legal Mas assina aqui Entrega isso Por favor Na sua saída Porque se perdem Os seguidores E isso fica A ver navios Juninho Você Recentemente Assume Esse serviço De comunicação Do Acadêmicos De Samba da Pedreira Para quem não sabe Recentemente A gente até divulgou Publicou As redes sociais Do Acadêmicos Do Samba da Pedreira Pela força Que o Acadêmicos Tem Eu era um pedreirense Que sentia muito Essa necessidade Eu procurei saber Na época Inclusive Eu perguntei Pessoalmente Ao presidente Quem era Que moderava As redes sociais Porque eu precisava De algumas informações Inclusive Tenho fotos Antigas Do Rico Medeiros Minha com ele Na Aldeia Cabana Então eu queria saber E assim Eu percebi Que naquele momento Ele buscou a informação Me parece que era um ritmista Que cuidava Não é o problema De ser um ritmista Mas sim Ele está ali Gerindo uma rede social De uma agremiação Que a comunidade O bairro Pede informações E aí se perdeu também Você encontrou Essa dificuldade Quando você chegou No Acadêmicos Fala um pouquinho Da sua chegada No Acadêmicos E você responde Essa pergunta Para a gente Por favor Eu fui Eu cheguei no Acadêmicos Faz bem pouco tempo Eu fui indicado Pela Aline Vieira E na minha primeira conversa Com o presidente Valdir Eu conversei justamente Sobre isso A identidade Qual a importância Das redes sociais Com a escola Principalmente hoje em dia E eu perguntei Para ele Se havia Rede social Oficial da escola E ele falou Que não Mas tinham Outras pessoas Que cuidavam Que eram simpatizantes Saíam criando Aí Isso eu já Ali mesmo Eu pesquisei E realmente Tinham Dois ou três Instagrams lá Com bem pouco Curtida Com uma ou duas fotos Acho que perdi a senha Não sei Então Isso dificulta Um pouco o trabalho Apesar de eu Iniciar do zero O trabalho Mas vai dificultar Um pouco Na questão De quando as pessoas Forem pesquisar Algo sobre o Acadêmicos Elas vão encontrar Essas duas Outras páginas lá E podem confundir Ah não tem nada aqui Não está sendo feito trabalho Então Aí eu não sei Quem são as pessoas Também Dificulta um pouco Mas a gente vai tocando Aí O Acadêmicos Eu consegui Em menos de três dias Mais de trezentos curtidos Eu fiz um planejamento Trimestral De projetos De quanto Eu pretendia conseguir E eu criei Ao mesmo tempo Facebook E Instagram E eu tinha como meta Nesses primeiros três meses Consegui Entre oitocentos E mil e duzentos Seguidores Eu já consegui Mais de trezentos Juntando as duas Plataformas Então Acho que a gente vai Ultrapassar os mil e duzentos Tranquilo Durante esses três meses A gente está estreando Aí o Acadêmicos TV Inclusive Eu estava gravando Ainda há pouco Material Lá na sede Do Acadêmicos A gente tem outros projetos Muito inovadores Eu não posso falar ainda Mas A gente tem projetos Inovadores Depois que tu me manda Uma mensagem Me dizendo o que é Eu prometo que eu não posso Tá no projeto Posso mandar o projeto Para a gente estar liberado Mas A gente teve Eu acho que eu vou ter Essa dificuldade Nessa questão De quando as pessoas Foram pesquisar Já ter outras páginas Inclusive eu não tinha reparado Quando eu criei o Facebook Tem uma página Idêntica Ao nome Idêntica Idêntica Aí eu Vou ter que até trocar Porque é Acadêmicos De Samba da Pedreira Eu botei só Acadêmicos Da Pedreira Então Já tem outra página Idêntica Então eu vou ter que trocar Esse nome Para tentar fugir Um pouco já Mas eu acho que a gente Aos poucos Com os projetos A gente vai se consolidando Vai conseguindo Legal Bom O Luizinho está perguntando E aí o Wander Também pode complementar Para a gente Ele diz Pergunta para o Juninho Qual é a relação da escola Com a imprensa hoje O Xodó foi uma das poucas escolas Que mandou pautas Para o Jornal de Belém No último carnaval Graças à equipe Montada em 2020 Antes de você Responder essa relação Eu gostaria assim São nessas horas Que a gente vê A importância do canal Algumas pessoas Relacionadas à imprensa Aliás Umas 3, 4 vezes Já descobriram O meu número E me mandaram mensagens Olha Eu sou daqui da RBA Eu sou daqui da Liberal Eu sou da assessoria De imprensa Eu queria saber A informação Tal relacionada ao carnaval Na hora Eu sou um cara Que o tempo inteiro Eu estou rindo Apesar de me considerar Uma pessoa muito séria Mas eu não aguentei Eu comecei a rir mesmo Caralho Olha o trabalho Como está fluindo As pessoas Que estão Que deveriam Me repassar Essa informação Estão me perguntando Estão me perguntando Então assim Fala um pouquinho Da Vocês dois Dessa relação Escola de samba Com a imprensa E eu entro Nesse barco também Eu posso te falar Um pouquinho mais disso A respeito Do ano de 2019 Que foi muito mais intenso Para o carnaval Agora Que foi de 2020 Do CPC Esse aí Foi uma Acho que foi A maior loucura Dentro de Das redes sociais Dentro de Jornal impresso De entrevistas Foi uma coisa Meio Meio absurda Mas muito prazerosa Cansativa Inclusive Quando Os veículos De comunicações Iam lá Na quadra Lá da escola Perguntava Eu falava assim Eu estou quase Trazendo a minha cama Para poder dormir aqui Porque Mas era Mas era Mas é verdade mesmo É verdade E Acho que a importância Da imprensa Estar perguntando Sobre a escola Acho que você tem que estar Com tudo na mão Para poder repassar tudo Para que os leitores Os 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 telespectadores Também possam Realmente ter tudo na mão Ali Entender Na reportagem Que é muito curta Mas que possa ter uma Seja sintetizado ali Que possa entender O que está acontecendo Dentro da escola A gente tem que estar Com tudo na mão Foram Algumas mudanças Ali em cima da hora Você tem que ligar Para a imprensa Imediatamente Mudou isso Mudou aquilo Mas está aqui Tudo enquadrado Graças a Deus O trabalho foi feito Posso dizer Com maestria Todas as imprensas Foram bem Assistidas De todas as formas E tivemos esse resultado Que foi no Carnaval de 2020 Ok Juninho E aí Essa relação aí O Luizinho aproveita Para fazer Essa observação Bastante importante Dessas informações Essas informações Elas acabam refletindo Desde o impresso Desde o jornal impresso Desde aquilo que vai ser falado Na TV Nas reportagens E desencadeia De maneira geral Na hora da transmissão Que a gente vai falar Um pouquinho também Sobre isso Antes da gente começar a live A gente estava aqui No bate-papo Em off E eu falei isso Para o Wander A importância De ter uma assessoria Por trás da escola No xodó No ano passado A gente tinha No acadêmicos Agora a gente ainda vai montar Mas para ter essa pessoa Que esteja dentro da escola Saiba todas as informações Da escola Esteja pronto Se alguém ligar Olha, preciso disso Está aqui Tenha essa prontidão Para entregar O acervo da escola O que a imprensa pediu Então falta muito isso Nas escolas de samba Daqui de Belém Esse assessor A gente tinha uma facilidade No xodó Que a gente tinha Dois jornalistas Então a gente tinha Essa facilidade De mandar matéria Em o xodó Praticamente toda semana Saia no jornal impresso Quando tinha ensaio Saia na Oliberal Que ia ter ensaio Na sexta-feira Então a gente tinha Uma certa facilidade De chegar Nesses meios de comunicação E isso é importante Lá no Rio A gente tem Tem o CRZD Tem o Carnavalesco Carnavalesco São bichos da depressão Foi com a abóbora A TV aberta lá Quando chega Próximo ao Carnaval Na TV Globo Que é a maior Já está Um mês antes Já está passando O que as escolas Estão fazendo E aqui em Belém A gente já tem dificuldade A cultura Esse ano fez isso Levou as escolas Para falarem um pouco antes Então é importante A gente ter Essa equipe Mas não se preocupe Que o Ligados No Carnaval Vai fazer isso agora Como o Wander Como o Wander Falou Não é uma pessoa Que faz Ninguém consegue Fazer nada sozinho Então a gente tem Que ter essa equipe E esse amparo Da diretoria também A primeira coisa Que eu pedi Lá no Acadêmicos Foi que Tudo que Que quisessem Em termos de arte De camisa Para a gente criar Também essa identidade Nas camisas Que a escola For vender De enredo Tudo isso Que fosse repassado Que fosse repassado Para mim Para eu repassar Para a minha equipe Para a gente fazer Levar para a diretoria Porque eles aprovem Mas para criar mesmo Essa identidade Da escola Então a gente precisa Eu já pedi Também já conversei A gente precisa De mais pessoas Na equipe No Acadêmicos Para a gente ter Essa relação Com a imprensa Entendi O Luiz Pereira Diz Vander Qual a importância Dos jovens Na equipe De divulgação Do Quem São Eles Eu vou complementar Na verdade Só fazer um comentário Em cima da pergunta Do Luiz Eu vejo hoje O Quem São Eles Com uma força Muito grande Já comentei isso Com várias pessoas Por causa dos jovens Os jovens Eles vestem Realmente A camisa da escola E Propagam isso Quando eu digo Propagar Eu tive um dos Maiores recordes De audiência Num bate-papo Que foi com os meninos Da bateria O Tales O Marcinho E aí O que aconteceu Naquele momento Para que O bate-papo Era pelo Instagram Na época Eles saíram Mandando mensagem Mandando link E convidando Todo mundo Ou seja Usaram a ferramenta Que a gente está usando Agora Para que eles pudessem Estar sendo assistidos Naquele momento E são jovens Eles vão exatamente Bater De acordo Com o que o Luiz Está te perguntando Então qual é a importância E o Juninho Pode também complementar Falar um pouco Da equipe dele Se não que as pessoas Antigas Elas não possam Estar contribuindo Não é isso Mas Se você observar Por que o Juninho Começou falando Que o Facebook Embora seja Uma ferramenta poderosa A maioria está no Instagram Porque os mais antigos Não usam muito o Instagram E o Instagram Ainda tem um outro detalhe Tem muita questão comercial Loja Que te segue Então assim Eu faço hoje Pelo Facebook Porque eu percebi Que no Facebook Estava o povo real Do Carnaval No Instagram Estava o povo mais maduro É Estava os tão jovens Que saem no Carnaval Tá Mas Até eu tenho Muito mais curtidas Naquilo que eu publico No Instagram É um fato Mas no momento Que eu for fazer A comparação das lives Eu tentei transmitir O bate-papo pelos dois Eu percebi Que no Instagram Quem assistia pelo Instagram Passou a assistir pelo Facebook E esse jovem Mesmo estando no Instagram Ele acaba migrando Pelo Facebook Isso aí Não sei nem como explicar Então falem um pouquinho Dessa importância do jovem Na equipe de vocês É C.C. Tocou num ponto Bem interessante Na questão do Instagram Facebook Eu falo que o público Das escolas de Samba A gente Todo mundo sabe disso É notório Que é muito mais maduro Os jovens estão sendo inseridos De um ano Dois anos Pra cá Mais ou menos E estão tendo Um pouquinho mais De interesse Participar das agremiações O Luiz Um abraço Luiz Obrigado pela pergunta Grande Luiz Papai Noel Hoje a parte jovem Da comunicação Lá do pensão Ele está funcionando Muito legal Ela veio comigo Ana Vital Tainá Passaram por isso Várias perguntas Vanda e agora O que eu faço O que eu não faço Mas graças a Deus Ela escutou bastante Saber o momento De fazer as publicações De fazer os registros Que acontecem dentro da escola É o que o povo quer ver Que Eu quero até abrir uma aspas Aqui agora Foi um comentário No ano de No ano passado Acho que 2020 Se não me engano Márcia Vieira Do Show do Adaniga Juninho sabe muito bem Quem é Ela falou assim Abre aspas Vander Até quando se cospe Na escola A gente sabe Fecha aspas Palavra da Márcia Porque A gente fazia registro De tudo De tudo De tudo De tudo Aquela pessoa Que estava em casa Ela sabia o que estava acontecendo Ali naquele momento Eram fotos Em tempo real Para que as pessoas Pudessem acontecer Para que elas pudessem Aparecer Lá dentro da escola Naquele momento O evento está acontecendo Está bom Então eu vou para lá E isso Graças a Deus Funcionou E o departamento Jovem Hoje da comunicação Que está lá dentro Quem são eles Está trabalhando Com isso Infelizmente A gente está Nesse momento Pandêmico ainda A gente fica Um pouco amarrado Sobre divulgar A gente tem que Ter mil e uma Ideias Para poder saber O que vai colocar Que alcance vai ter Naquilo que vai ser Colocado ali Vai ser publicado Mas a equipe Está trabalhando Muito bem ali Eu posso ressaltar Aqui agora Mandar um abraço Para o Bruno Que acabou De mandar Uma pergunta Para a Mônica Costa Também Que o Bolle Bolle Está fazendo um trabalho Centrofacional Dentro das redes sociais Eu quero comentar Sobre o trabalho Do Bolle Bolle Já já Até anotei aqui Mas o trabalho jovem Dentro das redes sociais Da escola de samba Está crescendo Cada vez mais Porque já vieram Nessa crescente Também das redes sociais Na palma da mão Você consegue fazer tudo E cada dia Um aplicativo novo E está nesse crescimento Pode ter certeza Que vai vir muita novidade Aí pela frente Na verdade O jovem Eu não vou nem dizer O jovem Eu acho que a maioria Das pessoas Só não vão Com o celular Para baixo do chuveiro Porque no banheiro Tu também está com o celular Não vem dizer Que tu não fica Porque tu fica Não é verdade? Então assim Você acorda Você já vai olhar As notícias Que te mandou mensagem Os bons dias da vida Se tem alguma coisa importante Então se desvincular Do celular Hoje é muito difícil Então Juninho Fala um pouquinho Dessa turma Se você já tem Essa equipe montada Se você pretende montar E se você pretende Agregar também Essa juventude Junta Junta a sua equipe Eu queria formar Mais ou menos A mesma equipe Que eu tinha no Xodão Mas acabou Que o João Foi para o rancho O meu fotógrafo Também foi para o rancho Aí desmembrou Um pouco a equipe Então eu vou ter que Formar uma nova equipe Esperar um tempo ainda Da rede social Da situação Continuindo Ter esse tempo Acho que eu já falei Já comecei com o presidente Quando chegar mais próximo Do carnaval Vou precisar de pessoas Vou precisar de fotógrafos Para a gente ter esse material Eu fiquei encantado também Do Academias Ele tem uma sede Incrível Fotos antigas Vídeos antigos Esfiles Sambas Então eu tenho muito projeto Que a gente vai lançar A longo prazo E vai envolver tudo isso Vai envolver outras escolas também Que é um projeto pioneiro Em Belém No Rio já tem Tudo que é bom A gente tem que copiar mesmo Então a gente vai trazer Essa questão lá do Rio Para implantar aqui Mais lá próximo do carnaval Para envolver as outras escolas também Então Voltando um pouco aí Na questão do jovem Eu vejo nas escolas de samba De Belém Que tem muito O pessoal que é mais velho Rejeita muito o jovem Nas escolas de samba Então A gente não sabe A importância que os jovens têm É o futuro da escola A gente não vai ficar para sempre Quando eu fui na X9 Eu pude passar lá sete dias Assistir uns dois ou três ensaios Apenas de quadra E lá tem um departamento jovem Com mais de 80 crianças Isso também lá Conversando com as pessoas É fruto de projeto social Então a gente vê a importância De projeto social também Na escola de samba A escola de samba Não é só carnaval Eu sempre preguei isso Pregava no xodó Já conversei com o presidente do acadêmico A escola de samba Não pode ser só carnaval Não deve E não é A gente tem que implementar Projetos sociais A gente vai trazer crianças Para dentro da escola E essas crianças vão ser das contas Para a comunidade abraçar a escola A escola tem que abraçar a comunidade também Chegou no meu ponto Agora, rapidinho Aqui, chegou aqui agora Chegou no ponto Chegou O Luizinho já está disponível, hein? Olha só Eu quero comentar Eu quero fazer um comentário Justamente em cima da Por isso que eu deixei fixado aí A fala do Luizinho O Luizinho está com uma página nova Nas redes sociais Que é a Folha da Aldeia Então vai lá Segue lá Curte a Folha da Aldeia O Luizinho Foi o primeiro bate-papo do Ligados Foi com o Luizinho Moura Primeiro Ele até brincou Dizendo que foi um teste Se não desse certo Acabava ali mesmo, né? Então deu muito certo Então ele está ligado Eu sei que ele está ligado E aí é um cara Que sempre acompanhou O Ligados no Carnaval E está fazendo Academia de Jornalismo Então assim Quando ele elaborou Folha na Aldeia Era um domingo à noite Eu estava cheio da gelada Na cabeça E aí ele me ligou Perguntei Na verdade Para me dar uma satisfação Olha o respeito A como funciona Para ligar Para me dar uma satisfação Que ele estava Colocando no ar Uma página Que era inevitável Comparar com ligados No Carnaval Por conta Do trabalho Que ia ser desenvolvido Se eu desligar agora E você ligar primeiro Para ele Ele vai te dizer O que eu falei Me manda o material Que eu divulgo para ti Foi isso que eu falei Para ele Cara Quanto mais milho Mais pipoca Nós estamos Nos arrastando No Carnaval Há décadas Agora Em plena pandemia Que a gente conseguiu Fazer com que as escolas Se tornassem Um pouco mais faladas E não somente No período do Carnaval Por que eu vou rejeitar Uma ideia dessa E aí Para quem não conhece Segue lá Folha na Aldeia Do Luizinho Moura Desejei boa sorte E ele já fez entrevista Já tem matéria publicada Minha lá Comigo Na verdade Já me entrevistou Então Eu estou para ajudar Embora A gente sempre vai ter rejeição Não existe O mundo perfeito O Ligados no Carnaval Era perfeito Até ficar conhecido Depois que ficou conhecido Começaram as críticas E eu acho legal Isso Só que eu sou uma pessoa Muito taxativa Naquilo que eu falo Eu sou Eu aceito Pelo papel Que hoje a gente exerce No Carnaval Mas em contrapartida Vem logo assim Na minha mente Cara É um trabalho voluntário Que eu estou recebendo Uma crítica Que eu não tenho culpa Isso revolta um pouco Mas eu sei Eu sei da importância Eu sei como rebater Eu sei como tratar com isso Então assim É inevitável Que as redes sociais Todo mundo fala o que quer E todo mundo se esconde Atrás do celular Isso é interessante A gente já entra Num outro ramo da conversa Que são os comentários Por exemplo Então assim Eu já recebi mensagem No privado Olha Tu dá preferência Para essa escola aqui Essa escola aqui Tem mais matéria Do que essa aqui Cara Eu publico aquilo Que me mandam E quando eu sinto A necessidade Eu vou atrás E assim A gente já começa A criar uma identidade Do canal De independência Um pouco Dessas notícias Das escolas Vejo Hoje eu tenho que ir atrás mesmo Acabou Não é mais só O ligados Uma página lá Que tem 200 seguidores Não A gente já cresceu Muito Com relação a isso E esse crescimento Ele vem através Do reconhecimento Da credibilidade Que você ganha Quando as pessoas Começaram a perceber Que ligados no carnaval Primeiro Tinha uma imparcialidade No carnaval Começaram a seguir Então sempre Fica uma dica A todos Que vão fazer Páginas paralelas Sem uma Uma escola Sem a representação De uma escola específica Páginas que vão falar De maneira geral Do carnaval A imparcialidade Todo mundo sabe Que eu sou pedreirense As especulações Eu acho muita graça disso O Jaime é embaixada Aí uma parte Fala que eu sou acadêmico Porque não tem mais O aguento o tombo Senão eu ia falar Que eu sou aguento o tombo Gaviões do samba Mocidade Botafoguense Tudo são escolas Da pedreira Então eu sou todas essas Então assim Mas se você for ver Se você for fazer Um ranking Lá de publicações Não tem tantas Publicações Das escolas Da pedreira Não por eu fazer Isso de propósito É justamente Pelas informações Que chegam Até mim Já conversei com alguns Presidentes Sobre essa necessidade Das informações chegarem E eu vejo Que essa ferramenta É muito poderosa Porque o Bolli Bolli Na live do Bolli Bolli E aí eu Mando um abraço Para o Bruno Costa Que está com a gente aí O Bolli Bolli criou O YouTube dele Pouco antes da live Que eles fizeram Então não tinha O YouTube do Bolli Bolli Cara Eles bateram Mil seguidores Muito rápido Muito rápido Guamá O bairro mais populoso De Belém Eu quero que cada um Viu Bruno Costa Se você estiver me escutando Você vai mandar Uma mensagem lá Agora uma campanha Para todo mundo Que segue o Bolli Bolli E seguiu Ligados no Carnaval É por isso É né pô Eles bateram Mil seguidores Muito rápido No YouTube Que assim YouTube Muitos vão assistir o vídeo Mas não seguem Tu ainda tem essa dificuldade Eu fiz três lives No Ligados no Carnaval Com as escolas O YouTube No Ligados no Carnaval Tem 500 e poucos seguidores Inscritos Então muita gente vai lá Assiste Mas não segue E essa divulgação De massificar mesmo isso É muito importante Então eu acho que todo mundo Tinha que se ajudar Todo mundo tinha que pegar Aí a Olha Segue essa rede social aqui Segue essa aqui Tem um garoto Por exemplo Que está participando De um concurso No Salgueiro Agora Ele foi para a final No Salgueiro Me falhou o nome dele Sobre os novos talentos E o moleque Desenha muito Então ele está disputando Lá com Não sei se Seis, sete pessoas Não sei qual é o prêmio Não me enterei nisso Ele pediu uma ajuda Na divulgação E eu divulguei E hoje eu recebi Várias mensagens De divulgação Para votar no moleque Então assim É um serviço de formiguinha Mas que se espalha Muito rápido Então é um pedido Que eu faço para vocês Marquem a escola Peçam para as pessoas Seguirem Marquem o ligado Peçam para as pessoas Seguirem Porque as informações Vão se propagar Mais rapidamente Eu tive essa dificuldade Eu estou falando Mais que os entrevistados Vocês já perceberam isso Eu tive essa dificuldade Que foi Para eu conseguir Comprar um camarote No carnaval Cara, eu liguei Para tanta gente Tanta gente E ninguém me atendia Que eu estava Para desistir Agora Hoje Como eu tenho acesso A uma informação dessa Eu vou publico rapidinho Camarotes E arcubancadas Venda Com fulano de tal O telefone de tal Acabou Mas para essa informação chegar As pessoas precisam Seguir e receber Essas notificações Então assim Para resumir um pouquinho Cruzinho Boa sorte Conte com ligados No carnaval No folha na aldeia Terminando a live Vão logo lá Seguir o folha na aldeia E eu queria que vocês Falassem um pouquinho Da visão de vocês Com relação ao YouTube Eu falo Então vamos lá Tanto faz O YouTube nosso Ele começou através Do Bruno Brioso Um abraço Bruno Ele começou A colocar os sambas Antológicos da escola Alguns vídeos ali E ficou muito interessante Foi onde A gente começou A divulgar As nossas lives Tivemos um alcance Muito bom Vários Seguidores também Pessoas que Se inscreveram no canal Assim como Estão acompanhando Hoje a página Da escola também Então acho que É um veículo É um meio De comunicação Muito importante As pessoas estão ligadas A vocês Anexando o link Também dentro Da própria página A gente acaba Tendo um alcance Muito maior Então não tenha dúvida Que o canal do YouTube Vai ser Uma potência Pode ter certeza disso E onde as pessoas Vão poder acompanhar Um pouco mais Das escolas E onde a gente Vai poder publicar Mais vídeos Histórias Entrevistas E tudo mais E vai ter acesso A um canal aberto Para todo mundo Pode falar Juninho YouTube É Um comentário Agora que o meu Meu áudio está baixo É que eu tirei o fone Para botar o carregador Mas o celular estava Quase descarregando Está bom Está com certeza Mas está legal Dá para escutar Pode Está bom Eu estou com o fone Está legal Está falando um pouco mais perto É Na questão do YouTube Para falar mais do acadêmico Eu ainda não criei O YouTube O YouTube Está no planejamento Isso Eu preferi Criar o Facebook E o Instagram Primeiramente Justamente para conseguir Os seguidores Fazer Com que a comunidade Consiga Acessar as informações Das escolas E esses projetos A grande maioria deles É no YouTube São lives A gente vai ter Um outro projeto É pioneiro Também Em Belém Então já deixo aqui O convite Para a comunidade Da Pedreira Seguir as redes Oficiais Da escola Agora Importante É o Facebook Do Academos E o Instagram O Instagram É GLCS Acadêmico Esse é o Instagram Oficial Então Quando a capa Live Já vai seguir O YouTube A gente vai criar Muito em breve A gente está aí Vocês já sabem A gente estava gravando Hoje A Acadêmicos TV Por enquanto Ela vai No Instagram E no Facebook Logo depois Quando a gente criar O YouTube Ela vai ser também Do YouTube É só migrar Os vídeos para lá Eu faço isso Toda vez que eu faço As lives pelo Facebook Eu migro para O YouTube Do Ligado no Carnaval Bom Só lembrando Só ratificando Aqui O Luiz Mandou uma mensagem Agora Falando sobre A Gia O Fernando Bentes O Guaceli O Del Que eu já falei antes Agora temos o Instagram Da Boutique do Kenzão Onde esse pessoal Todo aí está cuidando Muita coisa interessante Ali Camisas Unhas Coxiças Brincos Adesivos Canecas Tudo isso aí Lá na Boutique do Kenzão Obrigado Luiz Eu queria também Aproveitar Para anunciar O tempo que vocês tomam Uma água aí A gente está só aguardando Chegar o material Que nós encomendamos Também para a lojinha Do Ligados no Carnaval A loja do Ligados no Carnaval Ela também vai fazer A comercialização Desses produtos Bonés Camisas Toalhas Copos E em conjunto Com as escolas Que quiserem me procurar A gente também Não tem por que Não vender os produtos Das outras escolas A gente vai conversando Sobre isso Verificar como é que fica A questão dessa logística aí Mas já é algo Que eu vou Informar para vocês Aqui em breve Acredito que dentro De 30 dias no máximo A gente está lançando Também a loja do Ligados No Carnaval Para quem não sabe Gente A gente tem um custo Para uma live Dessa aqui não O meu custo hoje Ele está em torno Da cerveja que eu comprei Para eu tomar Mas se eu for fazer Por exemplo Uma live musical Se eu for Até os bate-papos Quando acontecem ao vivo Quem já foi Sabe disso A gente oferece Um lanche legal Um negócio bacana Para o convidado Então assim A gente não vai Lá no supermercado Pede e eles dão Para a gente A gente realmente Então por isso Que a gente precisa Muito de colaboradores De pessoas que queiram Queiram ajudar O Ligados no Carnaval Nesse sentido A gente está hoje Com um número Um pouco reduzido De colaboradores Por conta Claro A gente sabe Que a situação Não está fácil Para ninguém Então eu gostaria De mandar um grande abraço Aos nossos colaboradores Ao Estúdio JW Produções Delícias do Chub Pavolagem Malharia e Serigrafia Ao Charles Conveniência A específica conexão Ao Renan Otka E a Yara Conveniência Em contrapartida A toda essa questão De a gente necessitar Realmente agariar pontos Para fazer Os nossos eventos Eu gostaria De passar a agenda Do Ligados Para quem está aí No dia 10 Segunda-feira O Se Liga de Novo Que é o quadro Para quem não conhece Onde a gente comenta Os desfiles Dos carnavais A gente traz Um carnavalista Para fazer o comentário Foi um tiro certo Deu muito certo E a galera Aguarda Segunda-feira Para quem não sabe Eu chego do trabalho Segunda-feira Às 7h15 8h Eu estou logado Aqui para começar Então assim É porque É muito amor Pelo carnaval mesmo É o compromisso mesmo Então para quem Se preocupa em criticar Primeiro dá uma segurada aí Porque o trabalho é sério Nossa É verdade Então segunda-feira Nós vamos mostrar Isso foi a pedido Do presidente Como nós ainda não fizemos Nenhum desfile Da Deixa Falar Ele vai Ele pediu para a gente Transmitir A Deixa Falar 2020 E nós convidamos O Jamil Mouzinho E o Miguel Santabrido Daqui infelizmente Ele não vai poder Participar com a gente Só o Jamil A ideia era fazer Com os dois Mas numa próxima oportunidade A gente vai fazer Porque não baseou muito A agenda Então no dia 10 Segunda-feira Nós vamos fazer aí Deixa Falar 2020 Ok E uma grande novidade Que nós vamos estar Colocando aí Eu aproveito até O comentário do Leizinho Moura Que ele está dizendo Que eu sou matinha O Rodolfo está colocando Por essa parte aí Machado Tem gente com vaidade Lá em cima Nunca vão entender A Mônica está dizendo Que eu sou bole-bole Enfim Bom No sábado Isso é ótimo Essa galera aí Eu adoro essa galera aí Eu bato papo Com essa galera mesmo A gente liga Um para o outro Acha graça E manda mensagem E manda condição É muito bacana Mas eu gostaria Desde já Não estava no script Isso daí Tá Não estava no script Nós essa semana Resolvemos Por conta de uma mensagem Assim Sensacional A gente não pode perder A oportunidade Na verdade Pichulé está em Belém Para quem não sabe Então sábado que vem A Rádio Ligados No Carnaval Ao vivo Com Pichulé É O pau vai quebrar lá Meu irmão O chão vai tremer E eu tenho certeza Que vai ser uma grande festa Para o povo Para a comunidade do Sama Que é mais um projeto nosso É Que é A Rádio Ligados No Carnaval E para brilhantar ainda mais Essa festa Vai ter a participação Do Fábio Moreno Cantando ali com o Pichulé Também Porque na outra semana No dia 22 Será Na Rádio Ligados No Carnaval Também A comemoração Do aniversário Do Fábio Moreno Aonde nós teremos Como convidados Também O Arlen do Império Bruno Costa E o grande Ademar Carneiro Então olha Olha essa sequência Do Ligado No Carnaval Te liga só Pichulé Convidado Fábio Moreno Na outra semana Aniversário do Fábio Moreno Bruno Costa Ademar Carneiro E Arlen do Império E dia 5 de junho Lançamento Do intérprete oficial Do Guardiões Do Samba Da Pedreira Também na rádio Ligados no Carnaval Então assim Essas pessoas Nos procuraram Para poder Para a gente Poder divulgar E é claro Como eu falei Para vocês Quem dera Que eu pudesse Fazer toda semana Toda semana Tinha festa Mas isso requer Patrocínio Isso requer Então essas pessoas Também estão nos ajudando A realizar Esse sonho nosso Esse sonho deles E esse sonho do Carnaval Então de início Coloca na tua agenda Aí segunda-feira Live com o Jamil Comentando O Gugu Dadá O Mimimi Que foi um enredo Muito polêmico Tenho certeza Que vai ser top demais E no sábado O pau vai quebrar O chão vai tremer Bicho Lé Na rádio Ligado no Carnaval Ao vivo Te segura Meu irmão Porque o bicho Vai pegar Pode falar Com esse time de peso O chão não vai tremer Ele vai se abrir Ele vai afundar Legal Legal Então Então a gente Passou um pouquinho Da agenda Para vocês E aí Eu queria que Quem tiver Pergunta Para os dois Agora Podem fazer Aqui alguém Está dizendo Deixa eu ver aqui O Bruno Costa Está dizendo A comunidade Guamaense É fácil Deixa comigo Rapaz Então tu tem Esse compromisso Eu quero ver A página dos ligados No Carnaval Nas redes sociais Todas Viu Bruno Te vira Para quem não sabe A gente está Num assunto Tão legal E o Bruno Costa Recentemente Está trabalhando Em uma das escolas De Belém Acho que posso falar Que é o Gentil Bittencourt Justamente Na comunicação E uma história Muito interessante Da chegada dele lá Por quê? Porque está ligado Diretamente O que a gente está falando Aqui As mídias sociais E o Bruno Já deu uma cara nova Eu que sou professor Acompanho Sigo das escolas Todinhas Já começa a dar Uma identidade Que a gente Não tinha Tanto Tinha Pelo trabalho Das outras pessoas Mas o Bruno Já começa A fazer esse trabalho Lá Claro que no ramo Das escolas Não de samba Mas das escolas Mesmo Regulares Mas Boa sorte Aí Eu conto também Para que você Peça para o pessoal Do Gentil Seguir ligados No Carnaval Também Tá bom Deixa eu ver Se pergunta para os dois Aqui Você pode deixar Sua pergunta Para os dois Aqui Tem surpresa Verde e laranja O Bruno está falando Deixa eu ver O que tem aqui Olha só A Tainá Sena Dizendo Júnior Sena Lindo Olha aí Tem até fã clube Para o Júnior Sena Né Deve ser da família Pelo sobrenome A família O Thiago Lobato Está falando Boa noite galera Parabéns pelo trabalho De divulgação No Carnaval Paraense Bruno Costa Dizendo Júnior Sena Lindo A galera está chegando Olha aí Michel Araújo Lá do Boêmios Da Vila Famosa Com a gente Também Queria mandar um abraço A comunidade de Coraci Boêmios Da Vila Famosa Que vai lançar O seu Samba de exaltação Tive o prazer De ser convidado Para fazer A gravar Olha a camisa Do Boêmios aí Rapaz Eu sou enjoado Eu me meto nas coisas Eu faço Convidado para cantar Do Boêmios Já fiz parte lá Já está gravado Lá Do Jaime Em dois sambas Lá do Boêmios Tá Contar Loizinho está dizendo Que tu vai cantar No palco com ele Vou cantar Rapaz Eu sou gaiato Me dá o microfone Que eu canto Não tem dessa não Loizinho Eu vou Vou fazer esse trabalho E como a gente está falando Também de divulgação Gente Esse mês Eu devo estar disponibilizando Olha aí O Vander está com Guarda-roupa toda Vai mostrando aí Vanda Enquanto eu estou falando aqui Esse trabalho Esse mês A gente deve estar Divulgando aí Olha aí Olha aí Xodó da Negra A gente deve estar Divulgando um WhatsApp Do Ligados no Carnaval Algo mais direcionado Ao Ligados no Carnaval Muita gente tem Hoje O meu contato pessoal Isso não vai impedir Também de você Entrar em contato comigo Mas a gente quer Profissionalizar ainda mais Colocar um número Específico Para o Ligados Um WhatsApp Específico Para o Ligados Onde eu vou poder Te atender Para fazer assunto Para tratar de assuntos Do Ligados no Carnaval E aí eu vou divulgar Para todo mundo Assim Estou ajustando Algumas questões Para divulgação E a lojinha do Ligados Tenha certeza Que vai bombar Está chegando Material novo E é mais ou menos Por aí Olha só Bruno Costa Está mais para banquete Saudade da live Do Ligados Calma Bruno A hora vai chegar O dia vai chegar O dia vai chegar Um abraço A todos Que estão presentes Com a gente Bom Olha só Olha só Cadê O Império de Samba Quem são eles O Mário do Acadêmico Está dizendo Olha Ele é acadêmico Da Pedreira Tá bom Então Todo mundo aí Vou fazer uma enquete Qual a escola de Samba Do Jaime Machado Até que em casa Olha aí Rodolfo Até que em casa Rola essa aí De Jaime Tu é isso Tu é aquilo Tu gosta mais dessa Eu só faço Acha graça É o que a gente Segue aí Bom Tem mais perguntas aí Alguém quer fazer Alguma pergunta Tem uma pergunta Do João Guilherme M. Borges Ele disse assim O que vocês acham De fazer igual O carnaval Do Eixo Rio São Paulo Colocar as gravações Do Samirredo Nas plataformas digitais Isso é magnífico João Magnífico Algumas escolas Já estão fazendo isso A embaixada Já tem uma playlist Nas plataformas digitais Muito grande Inclusive isso te permite Por exemplo No Instagram Colocar o Samba da Embaixada Numa foto lá Eu tô falando da Embaixada Porque eu sei Eu não sei se tem outras Se tiver vocês podem nos ajudar E é uma ideia perfeita Fica legal ali Você fazer uma publicação E colocar Abrir lá na plataforma digital Do Instagram Por exemplo Ou então tá saindo Colocando o teu domingo lá Uma playlist da escola de Samba Muito bacana isso daí O que vocês acham disso? Juninho No Shodó No Shodó já foi feito Isso ano passado A gente gravou o clipe Botou em todas as redes Do Shodó Botou no YouTube No YouTube A gente teve 9 mil visualizações Para o Samba do Shodó Do ano passado E com certeza A gente vai fazer isso No Acadêmicos também Vai botar em todas as plataformas Para a comunidade Conseguir acessar o Samba De forma fácil É interessante que seja colocado Também No Dizze E no Spotify Que eu acho que É dessas plataformas Que vão para o Instagram Eu acho que é isso Eu já conversei com uma pessoa Que me informou Mais ou menos Esse caminho E aí Ivano O que você acha disso? É Dentro do canal do YouTube Dentro da página da escola Tivemos um alcance gigantesco No ano de 2019 Que foi para falar Sobre o Parque de Carvalho Mais de 10 mil visualizações Em tempo curtíssimo A partir do Também Eu gostaria até de falar Sobre isso Como procedeu Todo esse processo Para que chegássemos A esse alcance todo E foi a questão Da curiosidade De todo mundo O lançamento Do enredo Tudo em off A gravação do clipe Que foi feito Dentro do Colégio Parque de Carvalho Foi um cuidado Muito grande Que tivemos Toda a diretoria Na época De que Todas as pessoas Que iriam participar Da gravação Ficasse com Seus aparelhos telefônicos Retidos Aí imagina Todo mundo quer registrar O momento ali dentro E não podia Porque seria surpresa Aí uma dificuldade Enorme Botamos um segurança Lá na frente Cada pessoa Que foi Cada pessoa Que entrou ali Para participar da gravação Colocava seu celular Dentro de uma Uma sacolinha Com seu nome E entrava O único Que teve autorização Para entrar Com o aparelho celular Fui eu Porque fiz todos Os registros E alguns Engraçadinhos Ainda queriam Fazer aquelas fotos Escondidas E a gente Não, não pode Não pode A gente precisa Deixar isso em sigilo Para que seja Um grande acontecimento E as fotos As fotos foram Foram feitas Gravações Foram feitas Ali de bastidores De tudo E aquele público Enorme lá fora Também querendo ver Toda a gente Com aquele controle Todinho E aos poucos A gente Foi soltando Olha aqui Olha o que aconteceu Lá dentro E ficou aquela curiosidade Quando teve o lançamento Realmente Do samba Enredo Foi uma explosão Foi uma Uma decisão Muito acertada No momento Do lançamento Do samba A gente soltou Os vídeos O vídeo Do samba O clipe Simultâneo O Fábio cantando Lá no palco E a gente soltando Ali Imediatamente Na rede Cara Isso aí Não tem o que falar Foi sensacional E batemos um recorde De visualizações Ali em tempo Em tempo mínimo Ok Bom Olha só Eu vou pedir Para minha esposa Rafaela Digitar aí Jaime Lindo Também Já tem O vídeo Tem fã clube Agora do Rafaela Digita aí Jaime Lindo Na live Por favor Já está aqui A Carla Dizendo Vanderlinda É isso aí Vamos nessa Eu queria falar Para vocês Também Nós publicamos Ontem à noite Sobre a chegada Eu queria mandar Um abraço Eu falei aqui Da agenda No dia 5 do 6 Da apresentação Do novo intérprete Do guardião De samba Da pedreira Então assim Galera Está na expectativa Eu já sei Porque eu tenho Que saber Já que a live Vai acontecer No ligado No carnaval Mas tenho certeza Que a comunidade Do samba Vai gostar muito E o guardião Do samba Ontem Chegaram os instrumentos Do guardião Diretamente de São Paulo Do Rio de Janeiro Eu não sei Exatamente de onde foi Todos os instrumentos Da King Aonde Chegaram todos Nas caixas Tudo direitinho Todos Plotados Padronizados Com a bateria Estrondosa Que foi uma enquete Que nós fizemos No ligados No carnaval Que foi o nome Que foi o nome Mais votado E eu acho Que cabe Muito Muito bem Aí Então assim Eu queria deixar Os parabéns De turma Dos guardiões Obrigado Pelo convite Obrigado Pela credibilidade Que vocês dão Ao canal E contem Sempre com o canal Para a divulgação Do trabalho De vocês Anotei aqui também Deixa eu só Olhar aqui Senão eu vou me perder Falei da lojinha Do ligados Falei dos Hoje as redes sociais Elas nos permitem Nos permite Que você chegue Aos mais diversos locais Eu tenho Observado Ultimamente Que nas rádios Ligados no carnaval Tem gente De vários estados Interagindo lá Então assim É um serviço De formiguinha De propagação Realmente Daquilo que a gente Precisa Para poder Estar Divulgando A cultura Do nosso estado Vander Você Exercia esse papel No Quem São Eles Deixou agora Com as pessoas Que vão Seguir Lá na Fumbel O seu trabalho Ele está direcionado Também Às questões De redes sociais Ou não? Não Estou no administrativo Lá da Fumbel Graças a Deus Fui nomeado ali É A oportunidade De trabalhar De trabalhar Na Casa Da Cultura E temos um Vale a pena Ressaltar sobre isso Aqui Um presidente Michel Pinho Que está fazendo Um grande trabalho Ali As redes sociais Dentro Da Fumbel Agora Está tendo Um alcance Gigantesco Está sendo um trabalho Muito grande Ali E pode ter E pode ter certeza Que a Fundação Cultural Do município De Belém Vai fazer Um grande trabalho Não só Para o carnaval Para toda A cultura Do município Pode ter certeza Isso Muito bem Estar em local A gente tem Olha só No lindo No lindo É Rodolfo Qual é Rodolfo Você está Lindo Rodolfo Todo mundo Ficou com ciúme Olha só O Bruno botou Rodolfo lindo A Mônica Rodolfo lindo Rogério Senna Feio Colocaram aqui Isso aqui é legal Da galera A galera interagir Com a gente aí Então Diga Fique à vontade Eu queria deixar Um relato aqui também Sobre a questão De lives Sim A gente ia chegar Nesse ponto Mas vamos lá A gente já começa Agora De lives Eu não sei se Eu não posso Eu não posso afirmar isso Mas Acho que o Quem são eles Acabou sendo um pio negro Nessa parte aí Eu não posso afirmar Mas eu acho Eu acho isso A gente começou Com uma live Muito Assim como você Teve a sua Com o Luizinho Não sei se isso Vai emplacar Tudo mais Assim aconteceu Também dentro da escola Fizemos a primeira Eu Claro Entrevistando Fábio Moreno Luizinho Moura Geraldo A primeira Um quadradinho Escuro 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 Mas olha Esse lance De iluminação A gente vai evoluindo Hoje Eu não coloquei aqui Mas eu estou Com duas torrezinhas De luminárias Tem aqui Mas eu comprei As sombrinhas De estúdio Tudinho Para dar um negócio Melhorzinho Aqui para a gente Pois é A gente vai evoluindo A Rádio Ligados No Carnaval Recebi muitos Elogios Sábado O áudio Está top Nós compramos Uma mesa de som Nós compramos Uma interface De áudio Então assim Para que possa chegar Da melhor maneira Mesmo assim A gente ainda falha Eu tive lives Bate-papos Que caíram E o público Não o público Do Carnaval Mas aqueles mais Que não entendem Mesmo Cara Pensam que é de propósito Que tu está ali Na tua obrigatoriedade Se acalma Dá uma segurada Que a gente vai ajeitar Nas lives Por exemplo A nossa primeira live Que foi Com a Embaixada Matinha E o Boli Boli O Sabiá Começou a cantar Caiu Começou Pensa que tu te preparou Para aquele momento Ali Começou a cantar Desconectou tudo Aí nós voltamos Faz de conta Que está começando agora E ele cantou Desde a primeira música Nós tivemos um problema Por exemplo Na live Com a Deixa Falar A Deixa Falar Teve até um comentário Que lá Porra Só com a Deixa Falar Que acontece isso Quando o Pitch Começou a cantar O cara veio lá Do Rio de Janeiro Falhou o microfone Entendeu? Então não tem como prever isso Não tem como prever A gente já transmitiu Facebook e Youtube O Facebook bloqueou A gente só transmitiu Pelo Youtube E o Youtube Quando você vai fazer A transmissão Pelo celular Se você não tiver Mil seguidores Ele não permite Ele só permite Pelo computador Todas as nossas lives Foram feitas Porque nós contratamos Uma equipe Mas eu já tentei Por exemplo Fazer simultaneamente A live A rádio Pelo Youtube Pessoas dentro da escola Mexe de bateria Toda a equipe Naipe de De chocalho Junto com a burba Eu acho que devia Continuar É um projeto Para continuar Fica a ideia Para as escolas também Fazer o bate-papo Da escola Só não coloquem No dia Do Ligados no Carnaval E era toda quarta-feira E quando não tinha As pessoas Não vai ter hoje O bate-papo Aí eu Eu tive a honra De poder entrevistar Milton Cunha Olha só Milton Cunha Que foi lá No Teatro Gasômetro No dia do lançamento Do livro dele lá Foi todo um aparato Para que pudéssemos Fazer lá dentro Aí eu falei Milton Você tem 20 minutos Para a gente conversar Eu tenho 40 minutos Se você quiser A gente sentou Parecia uma equipe De jornal Por trás do computador Cara Era tanta gente Fotografando ali Como ele dizia Bafônico Foi sensacional Foi sensacional Tivemos um alcance Enorme É um cara que Sem palavras Né cara É um comunicador Sabe tudo Tive que fazer Umas perguntas Muito técnicas Para ele ali Para que ele pudesse responder E deu um Deu uma Um show ali Nesse bate-papo Tivemos ali Com a Grazi Brasil É Com o Thiago Diogo Também mestre de bateria Com o Emerson Dias Que também foi uma das primeiras Que aconteceu Lá no Quando ele veio aqui Inclusive É Começou lá em casa Né Que teve um almoço lá Aí na hora da saída Do Arrastão Aí eu falei Emerson Tu vai ficar aqui no prédio Quando a Mas todo mundo Já A equipe já sabia Que ele iria entrar Quando parou lá na frente Do prédio Levamos o microfone Para ele Até lá no prédio Ele já saiu cantando De lá E a gente gravando Aquilo foi Sensacional Cara E foi tão grande Ele cantando ali Quando ele finalizou Cantou um samba E depois disso O Arrastão Seguiu Quando chegamos Para ele cantar Lá na frente da escola Estava vazio Todo mundo Já estava entupido Lá dentro da escola Aguardando o Emerson cantar Então foi uma estratégia Muito grande A gente sabe Que a live funciona Para isso Essa estratégia É fundamental Para que a gente Possa trazer as pessoas Para dentro das agremiações Então isso aí Acho que fica Fica um apelo Quero falar aqui Fica um apelo Para outras agremiações Que ainda não Tem as redes sociais Ativas Ou se tiver ativa Ainda está Em crescimento ali Que possa fomentar isso aí Porque pode ter certeza Que vocês vão ter Um crescimento muito grande Não esperem Esse público todo Das redes sociais Que possa lotar Sua qualidade A gente fez um comparativo Quero deixar isso também Bem claro aqui Uma quantidade de pessoas Que nos seguem Se a gente tiver 5% que frequenta a quadra É muito É muito Principalmente do Instagram Exatamente Mas as pessoas Sabem o que está acontecendo ali Isso aí É fundamental Estando em casa ou não As lives eram transmitidas Ah eu estou em casa Estou tomando uma cerveja aqui Mas eu estou assistindo você por aí Então que as escolas As escolas que não tem Facebook Que não tem Instagram Façam isso Façam essa parte comunicacional Aí dentro de vocês Porque é um alcance enorme Vocês vão estar divulgando O pavilhão de vocês As pessoas que amam realmente O carnaval Porque a gente Eu particularmente Por mais que estivesse Dentro do Quem São Eles Eu não fazia apenas Para o Quem São Eles Já pensava Assim como você Uma amplitude No carnaval em todo Acho que todos Deveriam pensar Dessa mesma forma Para que o carnaval paraense Possa crescer Todos juntos No mesmo degrau Um para cada um ali Que todos possam subir No topo Da mesma forma Acho que Deve ser dessa forma Muito bem Eu queria mandar Um grande abraço Por isso que eu deixei fixo Aí o comentário Da Silvia Wanzeler A Silvia Wanzeler Ela que Foi uma das pessoas Que encabeçou Esse retorno Do acadêmicos Que correu atrás Das assinaturas Para tentar E a sensibilização Do Waldir Fioc Para que ele pudesse Perceber o quanto O acadêmicos Ele é necessário Para o carnaval paraense Toda essa história Escrita pelo acadêmicos E o acadêmicos Está de volta E ela está deixando Fazendo uma pergunta Para o Júnior Qual a impressão Que você sentiu Em fazer parte Da escola acadêmicos Da pedreira Do qual você está fazendo Parte hoje E eu queria mandar Um abraço A todos os intimistas Do acadêmicos Eu que Eu não sei nem Se eu posso falar Eu que fiz parte Ou eu que faço parte Porque o meu futuro No carnaval É um pouco incerto Mas no mínimo Por baixo Se eu não tiver função Eu vou sair em todas Então Fica o meu abraço Ao mestre Sibalena Os mestres Que já passaram Por lá também O mestre Dunga O eterno mestre Cândido O mestre Chita Toninho Toda essa turma Do acadêmico Em especial Ao mestre Sibalena Agora que assume Como mestre de bateria Um abraço A todos que estão Lá na sede Nos assistindo E volto a repetir O Ligados no Carnaval Está aqui Sempre para ajudar vocês Então Juninho Responde aí Como é que você está Se sentindo Como você foi recebido No acadêmico Samba da Pedreira Para exercer Essa função De comunicador Do acadêmico Lembrando Que quando Juninho Anunciou a saída dele Do xodó Eu tinha Uma certeza Eu disse assim O Juninho vai receber Vários convites Eu quero que você fale Depois que você responda Essas perguntas Não precisa falar nomes Mas possivelmente Você recebeu Alguns convites Para ingressar Em outras escolas Então responde Para a Silvia Que ela está te aguardando Boa noite Silvia Boa noite A todos lá do acadêmico Que a gente estava Gravando material lá Acredito que Estejam reunidos Lá assistindo a live Eu disse anteriormente Que eu fiquei impressionado Com a estrutura Até agora Estou impressionado Com a estrutura Da escola A quantidade de acervo Como o material É cuidado lá Então Eu me sinto Sinto muito agradecido Honrado pelo convite Da Aline Do Valdir Agradeço a ele Ele está confiando em mim Para exercer Essa função agora E ter me dado a liberdade De mostrar o meu trabalho De empurrar os projetos Lá dentro Ele falou que ele vai embarcar Para a gente pesquisar Os projetos Para fazer Ele vai embarcar Então Estou me sentindo Muito feliz lá já Eu quero ter Um evento logo Para conhecer todo mundo Para estar perto Da comunidade Para estar na quadra Para abraçar Para poder abraçar Todo mundo Conhecer bem todo mundo Então Convido ligado Que eu vou lá Muito feliz Muito feliz mesmo Claro Vai estar lá Então É uma caminhada Que está se iniciando agora Mas eu tenho certeza Que vai dar muito certo Para mim e para o acadêmico Certeza Enquanto aos convites Eu quero aqui agradecer Eu acho que eu posso Falar o nome Pelo menos de uma escola Que foi a escola Que eu recebi um convite oficial Que é o Bom, hein? Eu recebi Do vice-presidente Júnior lá Recebi um convite oficial Eu quero agradecer Eu falei para ele Que eu já tinha um convite Do acadêmico Antes Então Eu ainda tinha uma conversa Com o Valdir Eu tive a conversa E aceitei Então Aí Ficou para Para outro momento Mas eu Quero agradecer de novo Ao presidente Júnior A Michelle Também Pelo convite Eu tive Outros Dois convites De escola Do grupo especial De Belém Mas Não foi nada Oficial Como foi o Boêmio E como foi o acadêmico Foi mais Bora para lá E tal Ajudar a gente Mas não Tão oficial Dois escolas Especial Oficial mesmo Só do Boêmio E do acadêmico Eu aceitei O convite do acadêmico Começar do zero Vai ser difícil Mas eu tenho certeza Que a comunidade é enorme Lá Já está Abraçando A gente tem um projeto Já em andamento Tem muitos aí Para acontecer E eu tenho certeza Que a comunidade Vai estar junto Nos projetos todos E como o Vander Disse também O projeto também Não é só para Engrandecer o acadêmico Não A gente tem projeto Para abranger Todas as escolas De Belém Todos vão participar Vão poder participar Claro Se quiserem A gente vai fazer O convite Para todas as escolas Não é só para a escola É para intérprete É para mestrado Porta-bandeira Para porta-standarte Para bateria Para participar Dos projetos Então Aí quando a gente Tiver já Com o projeto Em andamento Vocês vão ter Mais conhecimento Quero que o Ligado Também participe Divulgando Participando Obrigado Vamos lá A única pessoa Que veio à mente É o apresentador Até agora Vamos lá Me avise Antecipadamente Para eu colocar na agenda É só essa exigência Que eu faço Beleza Bom Legal Eu deixei fixado Também A mensagem Do Rogério Senna Do professor Rogério Senna Dia 16 do 5 Na quadra do Boêmios Da Vila Famosa Vai tremer Lançamento Do samba Enredo E do samba De exaltação Para o carnaval Aí 2022 Se Deus quiser E aí Já que o professor Rogério Senna Citou Então Michel e o Júnior Desculpem Mas eu vou complementar Vocês não me pediram Mas já que o professor Colocou Eu já li Ligados no carnaval Presente também Lá Tá aí todas Como diz o Wander Ligados no carnaval Presente Lá no dia Presente No dia 16 do 5 No outro domingo Para fazer A cobertura Lá na quadra Do Boêmios Da Vila Famosa E fazer ali A parte de apresentação E como diz o Luizinho Que vai cantar lá Como eu sei Os dois sambas Eu vou dar uma força Para o Luizinho lá Eu vou aprender um pouquinho Mais com ele Estão me ensinando Umas técnicas E a gente vai Vai seguindo Vamos botar isso No papel Projeto Jaime Carro som do Luizinho Vamos escrever Que quem sabe Lá para frente Isso dá certo Bom Oi Eu quero aproveitar A oportunidade aqui O canal do Ligados Para dar uma Uma mensagem Importante aqui também Sobre uma questão social Uma questão de Cidadania Onde todos Deveríamos ter esse cuidado Acho que você já ouviu Um trecho Daquela música 180 Que a Mayara E o Luiz Cantaram aí Com você Em off Então Em breve A gente vai estar fazendo O lançamento dessa música Através de uma live Onde teremos uma roda de conversa Teremos uma apresentação também Apresentação do clipe E logo em seguida A apresentação do show Com Luizinho Luizinho Moura Évila Moreira E Mayara Cavalcante Vamos estar interpretando Essa música aí Que com certeza vai tocar No coração E que todos possam ter Essa Essa consciência Desse trabalho É Da questão da violência Contra a mulher Porque é um tema Muito importante E a gente vai estar aí E já Aproveitando aqui Queria te convidar também Para poder participar Desse Desse lançamento Porque De punho social Onde as pessoas Possam Possam vir E passar essa mensagem Para todo mundo aí Vamos lá Queria mandar um abraço Ao Fernando César Que é o Pavarotti É intérprete do Acadêmico Da Pedreira Até lá no Rio de Janeiro Nos assistindo Lê aqui os comentários O nosso bate-papo Está chegando ao fim Luizinho coloca De que maneira As escolas de hoje Podem trabalhar Com a rivalidade Obviamente sadia Entre as escolas Uma equipe que fez isso Com maestria Foi o Rancho Na época do presidente O presidente de Guga Então por favor Olha A Silvia Vandes Ela está dizendo aí Que eu sou acadêmico Vamos lá Quem ainda mais Quem ainda mais O Dovo diz Já é meu futuro Já é meu futuro É como relações públicas Da Matilde Olha aí Vamos fazer Vamos mandando as propostas Para mim aí Tá Já é meu coração de mãe Sempre cabe Um e todos Que se acham Que são preferidos É verdade Pode Não tem comigo Essa Essa aí não Viu Viu Mônica Tira esse encherido Daí da frase Da frase Vou sair Hoje está acabando A minha carga Obrigado Luiz Já deve ter saído Um abraço Luiz Jaime aproveitando O ensejo O Rodolfo coloca aqui Jaime Machado Relações públicas Da Matinha Beleza Já informa Que nos próximos carnavais Da Matinha São 2022 Oxum 2023 Já temos Também será Patenteado Se a pandemia Deixar Opa Rodolfo Terminando a live Me conta Me manda uma mensagem Logo desse novo enredo Já para o outro carnaval Depois Do De Oxum Pichulé na área com a gente Eu vou hein Já anunciei aqui Pichulé Já anunciei aqui No próximo dia 15 Rádio Ligados no Carnaval Com Pichulé ao vivo Convidado Fábio Moreno Para fazer a festa Lá no dia 15 Na Rádio Ligados no Carnaval Pois é né Eu vou fazer No local Grande Então Para Deixar Para a comunidade Do Carnaval Que está carente Olha Michel Quero só ver Quero só ver Jaime Michel Está comentando Com a gente O Márcio Clivevando Deixo um pouco Dessa gelada Para nós E o Luizinho Para complementar Jaime Estou até O valor De fazer uma série Mostrando os bastidores De serem internos Com certeza Não tenha dúvida disso E aí o Pichulé Colocou dia 16 Vou estar nesse evento Estou me convidando Pichulé Vai comigo Pronto Se o problema é esse A Bichelle Deve estar com a gente aí Pichulé Você vai com a gente No carro Lá Para a sede Do Boêmus Pronto O Chulé Vai fazer parte Dessa festa também Daqui a pouquinho A gente conversa Sobre isso Gente Eu queria Desde já Agradecer A vocês Que participaram Hoje Nesse papo Muito bacana Eu fico muito feliz Quando eu vejo Por exemplo A gente hoje Teve 20 30 pessoas Ficou De tirar uma sexta-feira Não é porque Está em pandemia Não Se você for no Instagram Também Tem um monte de artistas Fazendo live Eles estão lá Com 5 Assistindo 10 Quando eu olho Um cara famoso Com 12 15 Assistindo ele Caralho O cara Estou assim Dia de segunda-feira A gente bate 50 60 Nos assistindo Então Os caras que são famosos Eu não sou famoso A gente vê que é um público Muito fiel Vai melhorar Eu tenho certeza Então Fica aqui Os meus agradecimentos Vou deixar vocês Com a palavra final Também Cada um vai se despedir Mas dizer para vocês Que hoje Foi Muito bacana E diferente Esse nosso bate-papo A gente aprendeu um pouco mais Sobre as mídias sociais A gente pôde comentar Um pouco mais Sobre como se trabalhar A aprender Direcionar aquilo que a gente precisa E o principal De tudo isso É nós nos unirmos Para que nós possamos Mais na frente Ter a mesma quantidade De seguidores Entre as escolas Falar a mesma língua Um não ter dificuldade De divulgar o trabalho Do outro Principalmente As escolas Que eu necessito muito Também do trabalho de vocês Sinto muita falta Por exemplo Das escolas do grupo B Das escolas Do grupo C De material Para que eu possa Estar divulgando Às vezes fico com receio De divulgar o material Ou outro Por conta De não ser uma informação Oficial E eu tenho esse cuidado Ninguém vai falar O Jaime publicou uma coisa Sem ter certeza Não vou Se eu publicar É porque alguém De dentro da escola Com muita credibilidade Me repassou E me autorizou O Ligados no Carnaval Embora Eu já tenha a sugestão De criar o quadro Ligados na fofoca Se eu criar o Ligados na fofoca Rapaz Eu vou ter pauta Para o dia inteiro Eu estou pensando Até em criar esse quadro Pegar um personagem Para falar Do Ligados na fofoca Mas o Ligados Ainda não é Um canal de fofoca Mas sim De divulgação Do nosso Carnaval Michelle Muito obrigado Também por estar com a gente Rudivaldo Souza Grande professor Com a gente Dizendo parabéns Jaime Pelo belíssimo programa Michele Eu vou Levar o Pichulé No dia Do Boêmios E Prepara aí Uma camisa Para ele Tirar uma foto E Rodolfo Já ficar com ciúme Não sou eu Que vou levar Ele que se convidou Já fala aí Mas é isso Gente Estou brincando Mas Fica Os nossos sinceros Agradecimentos Acho que hoje Foi bem diferente E bem bacana Mesmo Nosso bate-papo Então Juninho Muito obrigado Se despeça da turma Aí Depois o Wander Se despede E a gente encerra O nosso bate-papo De hoje Pode falar Juninho Pode dar o seu alô Foi para o convite Valeu 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 Compartilhar Compartilhar Eu quero agradecer Esse amor Valeu 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 Wander Muito obrigado Mais uma vez A palavra é sua Eu quero agradecer Eu quero agradecer Obrigado a toda a equipe Da Fumbel Que está confiando A gente tira A gente tira dinheiro A gente tira dinheiro do bolso Para falar sobre isso Porque Carnaval Uma vez me entrevistaram E perguntaram Wander O que é o carnaval Para você Eu falei Carnaval é mais forte Do que eu E Acho que As pessoas tem que acreditar Na cultura popular Tem que acreditar No carnaval Infelizmente A gente não está Podendo mostrar isso Mas está vindo Veio agora Esse edital Carnaval o ano todo Em breve As escolas De primeiro Segundo E terceiro grupo Vão estar apresentando As oficinas Vão estar saindo agora O repasso Do primeiro bloco Do segundo Do terceiro bloco Para que elas possam mostrar Um pouco do trabalho Um pouco dos bastidores Que acontecem Dentro de uma Grimeação É isso Obrigado pela oportunidade De estar falando aqui Dá boa sorte Para essa nova equipe Agora lá Do Quem São Eles Essa equipe jovem Ana Vital Um beijo para você A gente Ela me escuta Me liga A gente Batiu uma bola Bem legal ali Para que as coisas Pudessem sair Dentro do que Estava acontecendo Dentro da Grimeação Dentro das páginas Do Instagram Do Facebook Do YouTube Do YouTube E pudessem levar Essas informações Para todo mundo Obrigado Jaime Pela oportunidade Então mais uma vez Na próxima live Na próxima live De sábado Amanhã vai ter Alguma coisa Mas também Domingo agora Dia das Mães Desejar a todas vocês Um feliz Dia das Mães Que abraçem seus filhos Pode ter certeza Que vai estar ali Para todo mundo Valeu gente Boa noite Até a próxima Tchau Tchau Tchau